Olá, boa noite. Boa noite. Ajuda para os atingidos pelas enchentes. Governador José Ivo Sartori, ministro da integração nacional, anunciam liberação de recursos para municípios do estado. Cheia do Rio dos Sinos, ultrapassa os cinco metros e deixa São Leopoldo em estado de aleta. Chuvas abrem crateras em rodovias gaúchas e põem em risco a segurança dos motoristas. E ainda, a chegada dos campeões, judocas medalhistas no Panamericano do Canadá retornam a Porto Alegre. E conheça a patrulha da Brigada Militar, que ajuda a diminuir a violência nas escolas de Cachoeira do Sul. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Em todo o Rio Grande do Sul, 44 municípios enfrentam enchentes. O dado é da defesa civil do estado. Cinco mil pessoas foram atingidas e mais de 800 estão desabrigadas. Por causa do aumento do nível do Rio dos Sinos, cidades da região foram atingidas pelas águas. Em São Leopoldo, cerca de 20 famílias ficaram ilhadas. Elas moram no ponto mais crítico da cidade. Aqui é o primeiro local onde as águas sobem quando ocorrem as cheias. Uma situação rotineira para alguns. Não é a primeira vez que o senhor passa por uma situação como essa? Não, não é a primeira vez. É 34 anos, 32 anos aí, 33 aí, muitas vezes. Então já está preparado? A gente está numa área de risco, a gente sabe que vai vir. Estamos bem preparados já, todos moradores da rua da praia. Mesmo em meio à água, a maioria das famílias resolveu permanecer em casa. Elas temem que seus pertences sejam roubados. Nós estamos revezando aí por causa, em vista dos roubos e coisas que acontecem no decorrer da noite aí, que o pessoal desce aí, de barquinho e coisa, aí a gente reveza aí e até mesmo estoura alguma coisa e a gente está aí. Em São Leopoldo, o nível normal do Rio é de 2 metros, mas com as chuvas constantes do início da semana, o município entrou em estado de alerta. Agora são 2 horas e 16 minutos e a régua utilizada pela Defesa Civil para fazer a medição do nível das águas do Rio dos Sinos mostra que o rio está em 5 metros e 15 centímetros. Mesmo assim, as autoridades do município não devem decretar estado de emergência, já que até o momento, esse é o único ponto alagado da cidade. A previsão do tempo está se estabilizando, então até o final de semana vai ser um período sem chuvas. Existe uma previsão de chuva pouca para amanhã, então até o final de semana temos certeza que nós não iremos decretar por não atingir os requisitos que temos previsto para que entre sábado e domingo o nível do rio se estabilize e a partir disso então inicia o recuo. Enquanto algumas pessoas enfrentam a presença das águas, outras vão voltar para casa. É o caso de Marli, que está no grupo de seis famílias alojadas em um abrigo da prefeitura desde o início da semana, quando quatro arroios transbordaram na cidade. Preocupação também com as ilhas do delta do Jacuí. Na capital, a Defesa Civil, com a ajuda de lideranças comunitárias, monitora o nível do Guaíba. As águas estão subindo lentamente. As previsões indicam que a situação pode se agravar na semana que vem. Dona Nazaré é uma liderança comunitária da Ilha dos Marinheiros há 45 anos. Acostumada a ajudar os moradores em períodos de enchentes, ela já se prepara para o inevitável. O Guaíba vai subir e vai ter gente desabrigada. A gente já tem contato, porque a gente vai trabalhando um ano com a Defesa Civil, fazendo reunião e participando, porque eu sou conselheira do Orçamento Participativo. A Defesa Civil já atende pedidos isolados de ajuda em pontos mais críticos da região das ilhas. O número de chamadas deve aumentar na medida em que sobe o nível do Guaíba. De ontem para hoje, a água já subiu 30 centímetros. Hoje pela manhã, na régua da Ilha da Pintada, a marca já estava 1,80m acima do nível normal, o que é considerado estado de alerta. Em 2,05m a água já começa a chegar nas casas, mas muita gente ainda não quer sair. Então, subindo mais, a gente vai lá e tira eles de casa. É uma área invadida em muitas ilhas, tirando a Ilha da Pintada aqui, que está mais regularizada. É uma área que o rio normalmente assume quando é uma época de cheia. Só que o pessoal construiu ali e está morando ali, então é normal a água chegar e ocupar o seu espaço. Julho de 2015 deve ser marcado como o mês mais chuvoso dos últimos 50 anos. Em função do fenômeno ninho, se confirma, vamos ter um julho bem chuvoso. Agosto também, vamos superar as médias históricas tranquilamente. Em função disso, a gente está monitorando, acompanhando essa evolução tanto do rio do Guaíba, porque a gente recebe a contribuição dos cinco rios, que as nascentes são justamente na parte norte do estado. Por mais que aqui Porto Alegre não sofra tanto com relação a chuvas como estão em outros municípios, a gente monitora porque essa água toda desce para cá. E o nível do rio Caí segue acima dos 5,5m, mas vem baixando lentamente. Entre o início da noite de ontem e o fim da tarde desta quinta-feira, o volume diminuiu 19cm. Em Montenegro, município localizado a 60km de Porto Alegre, cinco bairros estão embaixo d'água. Para conseguir sair de casa, algumas pessoas precisaram usar barcos. 18 pessoas foram levadas para o ginásio da cidade. Depois dos alagamentos, a discussão no município de Esteio é em torno de uma obra que poderia ser a solução para o problema. A prefeitura garante que existe um projeto para evitar que os arroios transbordem, mas falta dinheiro. Enquanto isso, os moradores tentam retomar a rotina em meio aos estragos. As vias até ontem alagadas estão secas em Esteio, mas o prejuízo fica. Por todo lado tem sofás, colchões e móveis na calçada. Pilhas de pertences das famílias que viraram em túlio. Depois da chuva invadir a casa e molhar tudo o que tinham, Manuel conseguiu ficar feliz hoje porque tomou coragem para ligar a máquina de lavar e ela não tinha estragado. Tem gente que sofreu mais que a gente. Na Nezequiel, minha casa, minha irmã, ela foi no teto. Ela foi feia. Na casa de Sidney, a limpeza começou ontem e varou a madrugada. Ele higienizou o estofado e os colchões e tenta secá-los com o ventilador. Depois do último alagamento há dois anos, ele prendeu a estante na parede a 60 centímetros do chão e levantou os móveis da cozinha. Mas a água agora passou de dois metros dentro de casa. O sentimento é um sentimento de impotência, né? Porque a gente mora numa área central aqui em Esteio, nós pagamos os nossos impostos em dia, né? E a gente não tem o mínimo de retorno. Tem uma obra aí que já estão fazendo há não sei quanto tempo, né? E que sempre vai resolver. Mas ultimamente, quando começaram o serviço dessas obras, a tendência está piorando. A reclamação dos moradores é por causa da obra do DIC da Rua Brasil, próxima ao Arroio Sapucaia. Como a região recebe o escoamento das águas de vários municípios vizinhos, a vazão de mais de 200 milímetros de chuva passou por cima da obra, que não está concluída. O cronograma está atrasado porque faltou tanto recursos no caixa próprio como repasses do PAC. A conclusão é prevista para o final de 2015. Só que essa obra não resolveria o problema no caso de uma enxurrada semelhante à que aconteceu esta semana. A Prefeitura já tem o projeto para a segunda fase da obra e ela poderia ser concluída em até 12 meses. Mas não existe recursos para isso. Em torno de 130 milhões que a gente precisa, necessário. É uma obra rápida, a questão de 12 meses está pronto. Mas esta semana ainda, o prefeito de Esteio, Gilmar Reinaldi, tem agenda já com o governador do estado para essa ação em conjunto, junto à Brasília. A principal necessidade em Esteio agora é a doação de colchões. Mas continuam sendo arrecadados agasalhos, alimentos e produtos de higiene e limpeza. Também podem entrar em contato voluntários para ajudar no trabalho de montagem dos kits de doação. Estado e União anunciaram agora há pouco a ajuda às regiões atingidas pelas enchentes do Rio Grande do Sul. O ministro da Integração Nacional, Gilberto Occhi, e o governador José Ivo Sartori se reuniram no Palácio Piratini para discutir ações conjuntas. No encontro, o ministro garantiu recursos emergenciais para os municípios mais prejudicados pelas chuvas. A repórter Lisele Félix tem mais informações. Dois técnicos gaúchos da Defesa Civil vão atuar pelo Ministério da Integração avaliando a situação dos municípios para que se possa fazer um planejamento das ações necessárias. O estado deve encaminhar amanhã uma solicitação de ajuda humanitária para que se possam enviar kits, como kits de limpeza, kits dormitório, entre outros mantimentos. Para reconhecermos e publicarmos no Diário Oficial a situação de emergência dos municípios gaúchos, nós poderemos, a partir desse momento, traçar algumas outras ações que serão ações de resposta não só no restabelecimento de algumas cidades, mas também na reconstrução. Tenho absoluta certeza que aqui, em função do que já está acontecendo, nós deveremos ter aí algumas ações de reconstrução de moradias, nós deveremos ter aí reconstrução, eventualmente, de pontes que foram destruídas ou afetadas. Então, todo esse apoio será feito em parceria com o governo do estado e pelo governo federal. Eles vão nos assessorar na parte técnica de como a gente vai montar esse plano para agilizar o recebimento tanto dessa ajuda humanitária, bem como os planos de trabalho para receber os recursos para resposta e recuperação. E o governo gaúcho negou que vai parcelar os salários dos servidores públicos. Em nota, o Palácio Piratini afirma que qualquer decisão será comunicada com transparência à sociedade gaúcha. O Executivo diz que segue fazendo todos os esforços para controlar as despesas, estimular a arrecadação e propor mudanças estruturais para o estado. A região central do estado terá uma sexta-feira de tempo parcialmente nublado. Em Santa Cruz do Sul, sol entre poucas nuvens. A mínima fica em 8 graus. Em Santa Maria, o amanhecer terá temperaturas mais baixas. À tarde, as marcas atingem os 18 graus. Em Cachoeira do Sul, o dia vai ser de sol com períodos de nuvens. A mínima vai ser de 9 e a máxima chega aos 17 graus. E assista ainda nesta edição. Judocas medalhistas no Pan-Americano do Canadá retornam ao estado. E depois do intervalo, veja os estragos provocados pelo excesso de chuva nas rodovias gaúchas. E uma ação da Brigada Militar diminui a violência no entorno de escolas municipais em Cachoeira do Sul. A gente volta já! A sexta-feira será parcialmente nublada no oeste do estado. A fronteira terá sol entre poucas nuvens. Máxima de 20 graus em Uruguaiana. O mesmo ocorre em São Borja, que vai ter mínima de 9 e máxima de 19 graus. Em Alegrete, o dia começa com frio e nevoeiro. As marcas vão dos 6 aos 15 graus. Alerta nas estradas. Com a chuva constante, todo dia surge um buraco novo. Nas rodovias estaduais, o Dair diz que já está providenciando reparos de emergência. O DENIT promete fazer o mesmo nas rodovias federais, quando a chuva der uma trégua. Enquanto isso, os motoristas convivem com o perigo. Com a chuva dos últimos dias, os buracos se multiplicaram pelas rodovias gaúchas. Nas vias federais, a polícia rodoviária diz que os pontos mais críticos ficam na BR-470, no trevo de acesso à Nova Prata, BR-386, na Tabaí, próximo ao Veloparque de Nova Santa Rita, BR-285, na altura de Passo Fundo, e na BR-116, em um ponto próximo à Sapucaia do Sul, e também na divisa entre Porto Alegre e Canoas, onde o problema atinge a pista lateral da via. Outro trecho muito complicado é esse, onde nós estamos na BR-290, entre os municípios de Eldorado do Sul e Cachoeira do Sul. Aqui, o asfalto engana. Às vezes, a pista parece boa, mas, de repente, surge um buraco como esse, que, inclusive, já foi tapado várias vezes. E, como ele, por aqui tem muitos. Os motoristas saem no prejuízo. Nessa borracharia, o movimento aumentou nos últimos meses. Devido à chuva e buraco, né, que dá, e a procura do conserto cada vez pior, né? Até capotagem, Renato. Arrebenta pneu, estoura a área, né? E aí sai fora do asfalto com chuva, e aí o prejuízo é grande, né? Para amenizar a situação, a Polícia Rodoviária Federal faz o conserto provisório de alguns buracos. A gente está diariamente dando auxílios para condutores com pneus furados, rodas quebradas, suspensões quebradas, os veículos imobilizados na via devido aos danos causados pelos buracos. Mas a responsabilidade pelos reparos na maioria das rodovias federais é do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre. Em nota, o DENIT diz que a chuva tem atrapalhado a manutenção, mas promete fazer os reparos quando ela diminuir. Até lá, os motoristas precisam ser ainda mais cuidadosos no trânsito. Os locais onde se está vendo que há buracos, reduza a velocidade, verificou um buraco à frente, liga o alerta para não causar uma colisão traseira e não saia para a contramão para desviar do buraco, para evitar uma colisão frontal que com certeza vai ser muito mais grave do que passar pelo buraco. E não são só os buracos que são o perigo. Deixar de usar o cinto de segurança é muito perigoso, mesmo se o passageiro estiver no banco de trás do carro. Mas muita gente ainda se arrisca a trafegar sem o equipamento. No sul do estado, o aumento da fiscalização tem ajudado a conscientizar motoristas e passageiros. Confira na reportagem da TV UCEPEL. Uma atitude que não deve ser esquecida. Apesar de diversas campanhas e ações para a conscientização, muitas pessoas ainda não usam o cinto de segurança, principalmente no banco de trás. Ele é tão importante quanto o uso do cinto no banco da frente. O banco de trás acaba se machucando e acaba machucando as pessoas que estão também no banco da frente. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, o uso do cinto é obrigatório. Além disso, é de responsabilidade do condutor do veículo orientar seus passageiros a fazer o uso do mesmo. Tem que usar, né? Porque isso aí é lei e qualquer coisa dá problema para a gente. Porque aí a gente tem que pagar a multa. E o proprietário não quer saber. Tem que usar, tem que usar. Não adianta. Geralmente a gente costuma sempre pedir para o passageiro usar o cinto no banco traseiro. É como de costume, né? Agora os azulzinhos na rua, com bastante efetivo de azulzinhos, a gente tem pedido mais. Mesmo sendo obrigatório, o uso do cinto ainda não virou o hábito de todos. Por isso, a Polícia Rodoviária Federal e os agentes de trânsito têm intensificado a fiscalização aqui em Pelotas. A gente orienta, tem verificado o uso do cinto de segurança no banco de trás e, na falta dele, o veículo é notificado. Assim como nos carros, o uso dos equipamentos de segurança em qualquer outro veículo também é importante, pois reduz o percentual de feridos caso ocorra algum acidente. A região leste terá uma sexta-feira parcialmente nublada. Em Porto Alegre, o sol fica entre nuvens e as temperaturas variam entre 10 e 18 graus. Mesmo a situação em Guaíba, que vai ter mínima de 9 graus. No litoral norte, quinta-feira chuvosa. Em Tramandaí, muitas nuvens e chuvas ao longo do dia. Mínima de 11 e máxima de 18 graus. E agora vamos falar de segurança na escola. Um trabalho de policiais militares chama a atenção pela redução da violência no entorno de instituições de ensino de Cachoeira do Sul, no centro do estado. Depois que uma patrulha foi criada, as ocorrências diminuíram. E a comunidade escolar diz que a sensação de segurança também melhorou. A TV Cachoeira acompanhou um pouco da rotina desse projeto. Diariamente, em sistema de rodízio, duas guarnições circulam pelas ruas, praças e com foco especial nas escolas. Aglomerações e pessoas em atitudes suspeitas são o alvo, principalmente, para prevenir furtos, brigas, consumo e tráfico de drogas. Patrulhamento em todas as escolas de Cachoeira. Evidentemente, a gente faz por bairro, abordando elementos suspeitos, pessoas, infratores da lei, que porventura estiverem por perto. A gente identifica e manda andar, não deixa criar grupos na frente das escolas. Acompanhamos uma das rondas da patrulha escolar. Os militares se tornam parte da rotina dos educandários e conhecidos da direção, professores e comunidade escolar. Há o cuidado de que os integrantes da equipe sejam sempre os mesmos, justamente para criar um tipo de vínculo que proporcione saber o que acontece e quem circula nas redondezas. A patrulha escolar impõe respeito aqui na saída da escola, na entrada, às vezes até na hora do recreio, né, que a gente costumava ver muitas pessoas estranhas paradas, era o grupinho. Ou, às vezes, até alguma formação de briga que já existiu aqui na frente, né, graças a Deus e graças a patrulha não tem mais, assim, eles impõem respeito. E na saída da escola, um grupo suspeito é abordado. A cada abordagem é feito contato com a Central de Informações da ABM para a consulta de cada suspeito. Um dos jovens de 17 anos já é fechado e justamente com ele, durante a revista, são encontradas duas chaves lixadas e modificadas, chamadas de micha ou chave mestre. O jovem abordado estava com a chave que é possivelmente capaz de ligar uma moto, né, uma chave Honda, provavelmente. E quando isso acontece, problemas sociais começam a aparecer. A mãe do jovem tem que acompanhá-lo até a delegacia para registro de ocorrência. Mesmo só com 17 anos, o rapaz já tem ampla ficha criminal por brigas, furtos, consumo e tráfico de drogas. A mãe chora e se declara impotente diante do comportamento do filho. Minhas gurias também são tudo de maior de idade, eu tenho uma de 4 anos e é só ele, só ele que me traz problema. É preciso pulso firme para detectar e enfrentar todas as situações, já que diariamente todo tipo de ocorrência e de pessoas passam ou são abordadas por eles. É um trabalho que ele se torna social e ao mesmo tempo repreensivo, como agora mesmo. Nós avistamos esse elemento lá na frente do Dinanelli e já está sendo apresentado aqui na DP. Quer dizer que de social ele passa a ser repressivo e é para o que der e vier a patrulha. Nós atendemos tudo que é tipo de ocorrência, mas a nossa prioridade é a população escolar. O tempo fica instável no norte do estado nesta sexta-feira. Na Serra, o dia começa com temperaturas baixas. Chove pela manhã em Caxias do Sul, mínima de 7 graus. No Planalto, a chuva se intercala com o sol ao longo do dia. As marcas vão dos 7 aos 17 graus em Passo Fundo. No Noroeste, o dia será parcialmente nublado. Faz 8 graus ao amanhecer e a máxima atinge os 18 graus em Cruz Alta. E depois do intervalo, judocas gaúchos medalhistas nos Jogos Pan-Americanos retornam ao estado de olho nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. É já, já. O sul do estado terá uma sexta-feira de tempo instável. Em Bagel, o amanhecer é mais frio, com 7 graus. Em Pelotas, sol com poucas nuvens e grande variação das temperaturas, mínima de 6 e máxima de 17 graus. No litoral sul, tempo parcialmente nublado. Em Rio Grande, sol entre poucas nuvens. A máxima chega aos 17 graus. Judocas e canoístas gaúchos medalhistas nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá, foram recebidos com festa na tarde de hoje, aqui no aeroporto Salgado Filho. Na canoagem, Edson Isaías Freitas e Hans Malmann conquistaram medalhas de prata e bronze nos 200 metros das categorias K1 e K2. E no judô, Mayra Guiar e Felipe Kitadai conquistaram mais medalhas de prata para o Brasil, enquanto Maria Portela garantiu o bronze. Todos os judocas são atletas da Sojipa. A campeã mundial, Mayra, comemorou a sua terceira medalha em Jogos Pan-Americanos. É emocionante uma medalha em Jogos Pan-Americanos, uma competição dura que acontece de 4 em 4 anos, então tem um gostinho especial. A leitura é um hábito muito saudável, mas ainda está longe de fazer parte da rotina da grande maioria dos brasileiros. Uma pesquisa da Federação do Comércio sobre os nossos hábitos culturais mostra que 7 em cada 10 brasileiros não leram nenhum livro no ano passado. Para mudar essa realidade, é preciso estimular a leitura desde cedo. Em Pelotas, uma ação incentiva o gosto pelos livros, ajuda a criar futuros leitores e, por que não, escritores. E ele também, é claro. Vocês acreditam que foi ele que fez o Zé? A hora da leitura chama a atenção, estimula a criatividade e faz com que os pequenos alunos viajem em um mundo de imaginação. O foco mostra que a história está agradando. O que se passa na cabeça dessa nova geração, a gente não sabe. Mas sabe que uma aula dessas representa um futuro cheio de oportunidades. E eles já sabem disso. Não, eu gosto de ler porque isso desenvolve o cérebro, né? Ajuda o cérebro, eu quero ser bem inteligente, quando ser grande. São momentos como esse que o gosto da leitura começa. Aqui na aula, a hora do conto, já desperta o interesse dos, quem sabe, futuros escritores. A história estimula a imaginação, a criatividade deles. E isso, a gente vê um reflexo, né? Do momento da leitura sobre as histórias na escrita, no jeito que eles estão lendo, nas coisas que eles devem criar, eles se inspiram nas histórias. Agora imagina ir além, ler e escrever um livro. Colocar aquelas nossas ideias sobre o mundo no papel, criar personagens e descrever um pouco da nossa vida. A Júlia tem só 15 anos e já lançou 4 livros. Sabe com que idade ela começou a escrever? Com 7 anos. Eu vi as coisas e eu ficava inspirada a escrever. Eu pensava que se eu escrevesse, eu ia poder mostrar para as pessoas o que eu pensava. Eu não sabia o que era um livro, na verdade. Eu não tinha como objetivo lançar um. Eu só gostava de escrever. É algo incrível para mim, poder fazer isso. E nós encerramos com imagens do concerto realizado ontem à noite pela Orquestra de Câmara da Ubra, na Igreja Nossa Senhora das Dores, a mais antiga de Porto Alegre. Nós voltamos amanhã às 7h30 da noite com novas informações da capital e do interior do estado. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Boa noite. Boa noite.